Então eu vou chamar e a gente vai tentando, mano. Então o MIBR vem. Ah, tem que ser em jogo, mano. Em jogo a gente faz. Mas, ó, o do Fallen... E o Fáculo já esqueci também, mano. Mano, a gente tem que anotar, velho. Pelo amor de Deus, velho. É, vamos ter um teste de tempo. Líderes de torcida que estarão na tribuneira, velho. Porque, ó, temos imagem. Aê! Todos começam ao mesmo tempo, Michel. MIBR em campo, mano. MIBR vem de Fallen. Fallen vai te pescar. O Fallen vai te pescar. Beleza, velho. Pera aí. O taquinho foi, mano. Pera aí. Pera aí. Vamos concentrar, velho. A gente já... Mas o MIBR vem. De Fallen, Phelps, Conceira, Fer e Taco. Ei! Ei! E o FaZe vem de guardia. Nico, Reign. Adrian. Ih, mano. Não sei o jogo. Beleza, Fer. Beleza, Fer. Você é nuke, velho. Caralho, encaixadíssimo. O Nico tá galpão. Quero que você... Ai, já achou. Tem como nós não perder esse round, Fer? Não, eu tô vivo, né? Não, mas o Phelps, ele não é o cara do clutch, mano. Relaxa que eu tô vivo. Tá indo pra você, Fer. Haja naturalmente. Haja naturalmente, Fer. Tá indo de costa. Porra! Porra, Fer. Rolou, rolou. Travou, travou. Travou o PC. Pô, mano. Posso socar alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Não vou falar que o que é. Tá que pariu. Era 3x1, né? Ah, o Cold, ele morreu no meio de bobeira ali, né? Por que que na hora que o Phelps não abriu, você abriu, Fer? Ele comunicou errado. Ele quase não pegou. Ele não contou 1, 2, 3. O Cold não teve nem a linha de bobeira ali, né? Ah, ele... Forçamos, Gal. Forçamos. Forçamos. Ô, nós é ruim de pista, mas é bom de forçada, mano. Hum, deu... Deu HS ainda, Fer. Fer, qual é do quê que deu? Beleza, Phelps! Cara... E o Face vem do quê, mano? G Fuel na sexta-feira, mano. A bebida dos artistas. Fabinho Edition, velho. Cara, esse daqui tá se tornando um desastre, mano. Mas não é a cara do MiBer perder esse tipo de round, mano. Os caras sempre jogaram muito bem os Clutch, velho. O MiBer tá nervoso, mano. O pau foi lá no chão, já que esse round é na moral, cara. Ô, cara. Ô, Fer, não fala disso aí, não, mano. Ah, mano. Vambora, mano. Caralho, mano. Ô, sem, velho. Caralho, Fer, deu três HS lindo ali, mano. Deu, mano. Três HS, né, mano? E aí pegou o cara de costa. De costa não tem cabeça, só tem nuca. Mas aí também, pro outro lado, mérito pro Nico, hein? Ele teve calma, né? O Nilzinho bem jovem, que ele virou pra cá e pra cá, velho. Mérito do Nico também esse round, velho. Então, e o Nico, ele fez uma coisa boa, mano. Ele não jogou contra a pronetagem brasileira, mano. Sim, ele fez com a balada. Ó o guarda, como é que tá 0-2. Aham. Pensando no Sacolinha, Gal. Aham. Até agora, velho. O Sacolinha, ele fez metade do serviço. Ele tinha que ter punido o Nico, mano. Ó a Maria Gadu, mano. Tá loira? Loira? Ele tava já no Major. É o fake nórdico, né? É o fake nórdico. Vamos a... Ai, tozeira. Acha uma cabeça aí, mano. Ó, o Felbis tá falando vamo. O Felbis tá falando vamo. Boa! O guarda tá meio chocado, né? Tendo pesadelos até agora, Gal. Dormiu mal essa noite, certeza. E primeiro armado, primeiro armado. Vai ter a W? Não. Cara, agora eu tô na dúvida. Se o embrasado é com 4 ou com 5. Espero que a gente não descubra agora. É. Não, era 5 ou 6, Gal. Não, com 4. Ah, o brilhante fez com 4. Tá no meta. Já sai quebrando aquelas vidraças, né? Tem que dar uma perfeitinha aí. Negri já chega. Tem. Ali tem molotov em cima da casa. A flecha perfeitinha. O Felbis tá querendo, Gal. O Felbis tá querendo? Ele tá querendo, mano. Mano, esse é o último jogo da noite, pessoal. Boa, Kalen. Beleza, beleza. Boa, beleza, mano. Caralho, o Per saiu vivo dessa, mano. Saiu, mano. Primeiro de alto. Boquinha, hein, mano? Porra. Caralho, Michão. Valeu, 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 valeu. Caralho, mano. Porra, ele repicou, velho. Porra, mano. Você, tipo, caralho, não morreu. Deixa eu ajudar aqui. Porra, repicando. Você tá... É. Ô, velho Vamp, foi uma boquinha, não foi, velho Vamp? Foi boquinha de sabão essa aí. Repicador, velho. Caralho, mano. Que isso, mano. Boa, Phelps. Phelps tá querendo, meu amor. Boa, Phelps. Bora, bora, bora. Pô, dá pra escutar o zoom da SDAWK ou da SSG? Da SG. Dá? Acho que dá. Mas não é o zoom da WP. É um tiquezinho. É um tiquezinho, é mais sutil, Gal. Mas provavelmente escutou ali o code. É, eu fiquei na dúvida aqui. Acho que não, velho. O que, velho Vamp? Caralho, vem cá. A gente vai jantar, Momo? Então, eu fiz aquele cafezinho. Desculpa, adreço. É um cafezinho, tá vendo? Ah, velho. É um cafezinho, acho que não. Ah, é glitch rápido o secret. É. Tem alguém na área? Beleza. É o Phelps. O Phelps, tá com a minha aug, Phelps. Tá com a minha aug. Cuida bem, hein. É tua essa aí, Gal. É? Eu coloquei... É? Que skin é, assim, azul. Que skin é? É? Azul. Olha lá, é azul. É a aug azul o nome dessa aug aí? Não, não sei os nomes de aug, mano. Mas, tipo, você tem azul, a aug azul. Achei que ficou legal. É, pode criar. Olha lá. Entendi. Ô, Fê. Oi, oi. Tá ligado que essa aug aí tem o meu pássaro nela, né? Tá segurando o meu pássaro. Você é louco? Só não vai ficar, hein, mano. Sua pomba? Minha pomba, olha lá. É a pomba ali, ó. Segurando uma ca... Uma pomba de coroa. Uma homenagem também ao teu amigo Kaique, mano. Toma, pega aí. Pô, o Phelps, ele é pilantra, né, mano? Ele tá sempre armando alguma coisa, mano. Ó, esse aí não fui eu, hein, Gal. Caralho, mano. Melhor não falar mais nada, mano. Cara, o... É, vambora, mano. Dijeiro, dijeiro. Meu Deus, mano. Sem criticar. Nunca critiquei. Matou bem. Ai, voltaram. Pega ele. Ai, isso. Que nervoso, mano. Caralho, o Phelps matou do duto, mano. Beleza, mano. Fala em nem galhar e nem famas também agora, hein? Nem famas. Nem famas. Pô, é... Caralho, o Phelps chapou o cara de dentro do duto, mano. Chapou, mano. Nem famas. Pô, você vai lembrar de um negócio das antigas... Varou, varou, varou. Um negócio das antigas que talvez... Lembra que delícia o cara ia plantar no default e separava ele de o duto, mano? Era louco, né, mano? É, era muito gostoso. Ô, o cara entrava bom B1. Não vamos chamar de A, B1. Ele era saraivado de tudo que é lado, né, mano? Eu lembro também que você estava cat aí, TRDC, adulto. Aí você lá, pela B1, no cat, matava o cara descendo o duto lá embaixo. Sim. Nossa, isso eu gostava. E quebras financeiras, não. Quebras financeiras. Ah, que gostoso, mano. Vai aí, papai. Caralho. O Nico é encaixado, né, mano? Mas aparentemente nesse meta aí, se fizer certinho, dá pra jogar de AUG todos os rounds. É? Não é. O cara não estava com 8 mil ali, mano, no jogo passado, mano? É. Pra gente. Se for só de AUG e fizer direitinho igual o Jamie, você joga de... De todas os rounds. Igual o Jamie é você pegar alguém pra ficar dropando pra você, é isso? Aí você tem a sua, no outro você tem a do cara. Aí você tem a sua... Aí você tem a dele, a famazinha de novo. Você dropa a dele, aí quando alguém for morrer, você não... Um escravo individual, resumindo. Exatamente. Mano, tô tenso, mano. Tô tenso porque é nuke. Tô tenso porque, mano, se nós perder, nós tá fudido. É, vai até dar o caldo amanhã, mano. Mas aí, nesse jogo estamos relativamente safe, mano. É, o Fallen também. Você não dropa o Fallen, você te dropa... É o OTS, mano. É o OTS. Não, relaxa. Aí pode vazar. Ah. Meu Deus. Split, mano. Lembra dessa tática, 1.6? 2x2. 2x2. Ai, o Feio viu a pontinha, né, Feio? Beleza. Beleza, Feio. Acabou, acabou. Acabou, Feio. Porra, Feio. Caralho, mano. O Feio, ele tem sempre a mesma reação, né, Feio? Sorri aí, Feio. Não, não dá. Olha pra câmera, Feio. Esse último round que a gente perdeu aí, no outro jogo, não dá. Não dá, não adianta olhar agora. Agora. Não, tiraram. Caralho, quando você olhou, tiraram, Feio. É troll, é troll. Caralho, mano. Que operador troll de câmera, mano. Deve estar no taco, ele está vivo, é feio. Está no taco, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Não, ó. Taco é bonito. Ele foi o único que falou que eu estou bonito, mano. Tá bom, né? Tá bom o jogo. Tá. Tem. Ó, já cabe uma vinheta, hein. Tentei mais dois jogos rolando. Tem um fritato, uma vinheta aí, Gal. E tem brasileiro de campo, velho. Porque, pelo qualifaz da DreamHack Masters Agnescura é 15, Gal. Beleza. Complex 12. Caralho, mano. Então, olha o Feio, patinete. De patinete. Que isso, Feio. Oi, esse Nico está um baiterzão também, hein. Mas ele sempre foi assim, né? Dá-lhe nele, Cold. Ele é um jogador solo, velho. Ele é solo? E olha o guardia. Traumatizado pela sacolinha agora no X3, velho. Guardou já. Um minuto e onze de pura agonia. O guardia fez a barba, velho. Olha lá. Mano, ele está em choque, mano. Ele nem viu. Ele está sem velocidade. Fogo, mano. Fogo no chat, velho. Cinquinho. Cinquinho. Me berra embrasado. Tinha bugado na outra, velho. Me berra embrasado, mano. Não é bugado. Caralho, mano. Fogo, mano. Fogo. Caralho. Tem mais jogos, Michel? Tem vários solando, hein? Tem, tem. Tem muitos, mas tem... Daqui a pouco eu trago vinheta, assim, então. Daqui a pouco puxa mais aí que estaremos prontos. Caralho, mano. Ah. Que isso? Como é que... O Fallen foi... Calma, calma. Dá nele, Fer. Mais um, mais um, Fer. Boa, Fer. Dá nele. Dá e mais. Tem mais nada aí, Fer. Que isso, mano? Beleza. Beleza, mano. Agora, esse foguinho podia ir ficando cada vez mais intenso, né? Vai, vai. Aí, ele vai ficando mais intenso? Vai. Beleza, velho. O foguinho, tipo, vai, tipo, a ideia é fogos no chat, mano. Fogos no chat. Caralho, Fer, o segundo ali, você achou a cabeça bonita, hein? Dei na cara, né? Porra. Tá pegando. Cara, você acha que cabe um blindadão aí pra algum gringo nesse campeonato? Quem que usaria um blindadão? A Maria, né, velho? A Maria, né? Fake nórdica pode virar fake brasileira também, velho. Né? Tem um estilo, velho. Tem, mano. Cara, é um blindadão, velho. Cara, eu não entendo nada, né? Porque tem um jogador aí que se chama Olof que tem AK com seu sticker, viu, Fer? Ele é fã, ele é fã. Ele pediu pra mim, eu dei pra ele. É, então. Máximo respeito. Mas teve que dar uma mamada. Estão deixando a gente soar, hein, Gal. Deixaram. Mano, vou falar um negócio. A gente perdeu o pistol que era nosso. Sim. O forçado, que beleza, dá pra forçar. Um eco. Ou seja, até agora nós perdemos todos pra nós mesmo. Quer dizer, ele ganhou todos. Sim, mas perdeu. Perdeu três, mas ganhou todos. Sim. Você entendeu? Podia estar 9x0. Podia. Tranquilamente, velho. Pra qualquer um dos lados. Sim. Mas mais pra nós. Com certeza, porque a gente ganhou os três, mas perdeu. Primeiro. Faz sentido isso, pessoal entende, não faz? Total, velho. E dá-lhe pá, hein. Maria já foi pra casa. Você acha que o Face já tá no... Beleza. Vai, pá. Beleza, mano. O Face já é um saco de pancada oficialmente? Eu respeito a instituição Olofmeister, Guardian, Nico. Até o Adrien, MVP de Major. O Rain. É, o VSC é muito bom, velho. Mas assim... Mas pra tá fora do meta, velho. Cara, vamos lá. Não funcionou, concorda? Basta estar com 5 estrelas aí, Gal. É os galácticos. É. Tá tipo o Real Madrid ali, 2001. É o PSG, mano. Não pega. Não pega. Tem que ter... Tem que ter... Sabe por quê? Porque nesse time não tem nenhum cara pra ser escravo do outro, entendeu? É. O Rio Unido precisa de ter um escravo. Precisa, né? Era o Kerrigan. Não precisa ser um cara ruim, mas tem que pegar um cara que tá disposto a se entregar. Entendeu? E não é o cara ruim. Também não pode ser um tarinha da vida. Não, Ferorra. O Tariq ganhou de nós ontem, Ferorra. Destruindo o coração. Mano, destruindo as esperanças, mano. É lá. Caralho, o Nico tá metendo 149 de ADR perdendo, Gal. Só que o que o Nico tem de diferente do Guardian, Rain, Adrien, que eu vi ele jogar e o Lofmeister. O Nico não estava nos lobbies. Ele tá com a mente limpa, velho. Sim. Ele é o único que não se envolveu. Ele não manja, tipo, não explodir a cabeça dele falando, mano, existe um CS que não é o CS de Major, não é o CS Tier 1, mas é um CS que te acaba, mano. É o outro CS. É o outro... Isso. Mano, isso. É uma bela... Eu acho que já existe esse grupo, mas é um belo grupo a gente usar nas plataformas líderes. Outro CS. Ou então, que diferente pode ser também, velho. Sim, velho. Opa. Ei, olha o Nico, outro CS. Opa, velho Bumpy. Beleza. Toda vez eu tenho que resolver o fora aqui, hein, Fábio? É, mano. O Nico tá na maldade dos ângulos do Fallen, velho. Já foi, fala aí, Fê, já foi escaltado, mano. Ah, ele puxou... Apelou, apelou. 2x2. Tá cold, mano. Eu não vou falar nada pra não zicar, tá ligado? Mas tá cold, não tem como perder, mano. É o selo anti-zica. Olha lá, C4 é nossa. Sai, chama o cold agora, Taco. Chama o cold, Taco. Beita pro cold, Taco. É o Nico, mano, vai dar merda. Mas é o Nico de AUG. Mano, tem um sticker do Nico na AUG, mano. Ah, não é do V, não. Vai dar merda. Ele vai entrar no... Ah... Que isso, não vai... Opa! Calma lá, cara. Calma lá, mano. Calma lá, mano. Caralho! Calma lá, mano. Isso aí. Caralho! Tirando o corpo. Beleza. Dá-lhe vinhetinha aí, Gal. Vinhetinha? Agora cabe? Dá, dá, dá. Como é que estamos nos outros jogos aí da Blast Pro Series São Paulo? Porque pelo Qualify da DreamHack, FURIA ganhou o primeiro mapa, mas nos outros jogos da Blast Pro Series temos Liquid 6, Snip 2 e Astralis 5 em C4. Caralho, mano. Tá todo o game legal, velho. E o brasileirinho do FURIA também pode sorrir, não é zero forro. Caralho, velho Vamp, não está bem no game, mano. Então, fica nesse jogo aí, velho Vamp. Fica nesse jogo aí, fica no que você está, mano. Fica aí, velho. Aí sim, fazendo o primeiro preg, valorizando. Bem safe, mano. Velho Vamp, pra quem entrou agora e tudo mais, não sabe talvez que você está jogando, representando o Brasil, num confronto entre Brasil e Argentina no PUBG, certo? Exatamente, Gal. Cinco quedas, já tiveram quatro, vai ter a última, certo? A última, exatamente. Amanhã, quatro da tarde. Nas quatro quedas... Orra! O campeonato que ouça desafiar a Blast, gostei. Mas não, acabou entrando em atualização o jogo, Gal. Eu fiz a quarta-feira e aí, com essa participaria, foi pra domingo. Não teremos você amanhã, quatro horas? Não, não, é que é trinta minutinhos, a gente... Ah, é rapidão. Beleza. Vale o Vamp, em quatro quedas, você teve... Você matou um cara. Eu não vou cobrar muito. Amanhã, quantos medkits você pretende dropar? Ou quantas pessoas você pretende ressuscitar no game? Não, eu pretendo ressuscitar umas doze. Os mais baludos do game. Caralho! Dropar muito medkits e comprar carros rápidos. Oito X e rotas milionais. Entraram carros rápidos. Caralho, mano. Beleza. Carro é muito importante. É mais do que um frag, Gal. É. É mais do que um frag. Mano, mas se ele ressuscitar doze caras... Não, se ele ressuscitar um cara e esse cara matar seis, a skill é do velho Vamp. Sim. Ele é tudo meu, eu te salvei. E ainda digo mais, se ele achar um Jeep e levar esse cara pra onde ele vai matar? A kill é de quem? Vale o dobro. Do motorista, velho. Vale o dobro. Feliz. Caralho, mano. Meu negócio é gasolina, medkits e arma bala pros outros, velho. Caralho, mano. Vem comigo. Sai o cara que você fala assim, tem aquela verdinha, tem a verdinha e você já, opa, como não? Claro, claro. Mas já fui o cara que me dropavam pra mim, a verdinha também. Ah, é? Agora, a gente... Dias de luta, dias de glória, Gal. Beleza. Você tá main médico agora, então? É, eu tô no main médico, mais suporte tranquilão. Carros rápidos. Main Uber. Carro rápido, duas gasolina e vem comigo. Beleza. Cold Zero, eu adoro quando o cara avança, pegar essa posição na casinha, é meio manjada, mas é meio roubada. Ó, na plataforma líder, é duas HG no pé, sem delay, é pre-fire. Não sei. Aí, funciona, mano. Gente, você não tava falando de, tipo... É um jogo tier 1, Michel. Ó lá. Nice. Jogo tier 1, Michel. Beleza. Cara. Vamos rankear. Isso é um jogo tier 1. Botou, tá com tudo? O jogo da GC, Plataformas Líder, seria o marco zero do CS? Pode ser. Pode ser. Paciente zero. Ó lá, me BRzou, não vai conseguir plantar. Vai, vai conseguir plantar. Já plantou. Já plantou, mano. Tá gira. Ó, um round eles tinham que fazer. É. De conta própria. Não, esse jogo, pra mim, tá, no caso, 12 a 1, Gal. 12 a 1. Só que 9 a 4. 13 a 1. Beleza. 9 mais 3, 12. Sim, 13. 9 mais 4, 13. Não, um ponto eles fizeram por conta deles. Então, vai ser de 1. Não, você dá 3, que é os nossos. Dá 12 a 1. Ah, entendi. Então eles fizeram só 1. Só 1. Mas tem 4. Mas tem 4, que os outros 3 nós que deu. Entendi. Mas se a gente dá é deles, então fica 9 a 4 mesmo. Caralho, mano. 4 não é bom, Michel. Que isso, vesga Maria. Que isso, colzeira. Ai, taquinho, nós precisávamos dessa kill, mano. Hum, quase pegou, mano. Caralho, o Peppos puxou uma tecla e esculpou a porta mesmo. Se não é uma AWP abrindo ali, ela ia dar pra sonhar, velho. O problema é que era a AWP. Cara, a gente foi punido, mano. Olha lá, ó. A faquinha azul no play site. Agora que a gente tá vendo o negocinho. É flu, é... Não é uma blue jam, mas é uma bela faca, mano. Blue jams? Blue jams milionárias. E essa alga aí não é a tua. Não, essa não. Temos dinheiro, né? Deve estar todo mundo com 16 mil, Gal. 16 mil? Pena que é só dois. Bugou a economia de novo, Gal. Dá pros times ficarem com 16 mil agora? Dá? Perde, tem, tem, tem 16 ou mais. Cara, o Phelps, ele nem clicou com a Teco, mano. Nem clicou. Nem clicou, mano. Eita. Cara, foi, tipo, de tirar o coração, mano. É tirar o coração ou matar o coração? Cortar o coração. Cortar o coração, né, mano? Partir o coração. Partir? Que é cortar. Tirar não, né? Não, deixa um pouquinho. Cara, olha o Adrien. Ele é... Esse forçadinho do 10 vale, hein, mano? O Adrien... Eu vou te... Não, for... É o último, caralho. Se não forçar... Não, eu tô querendo dizer que vale pra gente ficar bem no game. Vale. Mas aí, ó... Hoje a gente já falou sobre poder sonhar em ser MVP do Major qualquer um. E o Adrien é o segundo a dizer isso pra nós hoje. Entendeu? Mas você sabe por quê? O negócio do Adrien é o seguinte. Ele se envolveu num rolê. Que ele é, tipo, MVP do Gambit. Aí ele se envolveu num phase, tá ligado? Hum... Que aí é cinco MVP. Entendi. Aí os caras cortam a brisa dele, entendeu? Ele é um MVP, mas ele é menos MVP que os caras. Exatamente. Você acha que ele vira e ele coloca... Ô, Niko, droga pra cá aí, otário. Não tem isso. Não tem. Entendi. Tipo, ele pega um Olof que além de MVP já foi campeão... Já foi eleito o melhor do mundo duas vezes. Entendi. Só aí já morreu o MVP dele. Sim, velho. É um MVP que é mais MVP que outro MVP. Porque, por exemplo, o Device. Ele foi MVP da porra toda e não tem o título de melhor do mundo. Verdade. Já o Simple. Foi eleito o melhor do mundo, mas não tem Major que saia MVP de Major. Sim. É porque eu acho que se o Simple meter um MVP de Major sem ganhar o Major aí vai bugar, né? Não dá? Não, porque ele já meteu... Ele já foi MVP de campeonato sem ter ganho campeonato. Mas no Major aí fica diferente, né, velho? É, né? E a nova é feita. Temos um jogo, mano. Que podia ser 12 atletas ali. Certeza. Mas não é. Ô, o Adrien bebendo coca! Porra, cadê o GFU aí, senhor? Que isso, que isso! Porra, que sapato, mano! Que merchandising é esse, senhor? Tá bebendo coca! Tá na tela ele ali, ó. Bebendo uma coquinha! Coca zero, mano! Coca zero. Mas eu vou ter que falar que é uma que é líder, ó. É líder, né? É líder, é líder. Pô, mas por que que na sexta-feira ele não tá bebendo um GFood e vai ficar acordadão pro campo inteiro? Aí já valia também, estilo pabinho. Mano, é balada... Ó, é campi hoje, balada à noite. Campi amanhã, balada amanhã, balada domingo e churrasco. Churrascaria pra fechar. Caralho, e você ainda continua acordado, você não tá bom que ele vai dormir. Que? Ele já vai acordado pra próxima ter hack aqui nele, ó. Caralho, mano. Ô, a gente precisa muito de um pistol, me BR. Eu sei que é difícil, Fer. Ah, mas não dá. Tem que matar três, quatro, um round pra ganhar. Não, você mata três e sobra no X1. E pino. É pra bom PC. Não é WSG, não, mano. Eu fui ver, os PC é bom, Fer. Trope FES. É, não vem com esse papo aí. Temos marimbô... Marim... Mariposa. Esse inseto aí tá entrando aqui. É mariposa? Esse aí eu nunca vi esse aí, ó. Na minha terra não tem. Esse chama o quê? Não tem esse. Mano, eu fui picado por um... Eita, lasqueiro. Eu fui picado, eu não sei o nome, por um percevejo, mano. Não é o perceval, não. É um percevejo. Tem veneno disso aí, Gal? Não, não. Eu sou alérgico à abelha, mano. Não, esse bicho aí é... É se... Boa, Fer. Boa, Cold. Beleza. Matou o Rain, matou o Adrien. Ah, eu vou narrar isso aqui, velho. Vem comigo, Michel. Olha o Borja. Tira o sangue do seu hogar. Vai rodar, vai rodar. Já foi, mordeu. Tá em choque. Bela narração, hein? Beleza. Curtiu? Parei da perder 50, né? Porra, mano. Eu vi que ia acabar rápido, mano. Já puxei na narração, já tô sem voz. E sem ar. Ah, não fiz esquente hoje, velho. Não? Você não fez gargarejo? Falam que chá de fita é bom. Ah, é? É. Eu só escovo os dentes, ó. Caralho, mano. Ô, velho Vamps. Legal. Ganhamos um pistol, velho Vamps. Ganhamos. Eu tô aqui. Eu tô com... Tô com dois segundos de delay, mas na mesma emoção. Vamos lá. Ganhamos um toquinho na mão e vamos, vamos, velho. Cara, é só no... Eles forçaram. Eles forçaram, mano. Meu Deus! Ele é foda. O bondão do Faze tava em peso lá, Gal. E dá-lhe Nico, mano. No momento, mi BR10, amigos do Nico, 7. Sério? Não tem ninguém gosteando disso aí, velho. Eu não sei, mano. É muito cabo. Esse negócio do TS já viralizou. Não sei se os caras também tem o TS deles. Sei lá, mano. Porque eu não sei, os BR. Os caras, em vez de ficar suave, vai lá criar tópico no HLTV. Faz as porra toda, mano. Goiando rolê, né? Alheio, mano. Não é correto. Ô, Feri, o Nico pegou bem no seu Big Dick, viu? É, ele gosta, ele gosta. Trata com muito carinho. E não vai soltar, viu? Se ele não soltar é porque a gente não vai ganhar mapa, mano. Round, mano. Para de falar isso. Ele vai guardar. Nossa, encaixadíssimo o Rain, mano. Olha esses dois aí, Rain e Nico. Esses dois aí não fogem de uma pancadaria, mano. O Rain ficou negativo com a sacolinha ontem, mano. 10x8, Gal. Estamos ganhando. Se o jogo acabasse agora, a gente teria ganho o jogo, Gal. Você já pensou por esse lado? Podia ser por tempo, né? Tipo futebol. Com o estilo Changes Only. Da tua época isso aí. Esse dava, mano. Eu joguei... Só contava de TR, né? Eu jogava CS. Já joguei CS por tempo. Era 20 minutos de CT, 20 de TR. Só contava os pontos de TR. Era da hora. Era da hora. Isso aí é... Mano. É do beep e carbo isso aí, né? Sabe o que era louco? O pessoal não tá entendendo. O pessoal não tá ganhando a maldade. Por exemplo, você tinha que fazer 10 pontos de TR. Era rush atrás de rush, mano. Era rush... Porque se você pensa muito num round, já acabou o tempo. Errando. Não adianta você fazer um round elaborado de 2, 3 minutos. Sim. Mas sabe, Gal? Porque esse é um pensamento que às vezes me vem à mente, assim. Quando o meu time tá começando a tomar alguma virada, eu paro e penso. Mas calma aí. Se o jogo acabasse agora, eu ainda estaria ganhando. Aí dá pra tranquilizar. Dá. E voltar e continuar ganhando. Mano. Ó, o FaZe fez os 3 primeiros de CT. E agora vamos contar que o FaZe fez os 3 primeiros. Quer dizer, eles de TR fizeram os 3 primeiros. E esses de CT fizeram os 3 primeiros que a gente deu pra eles. A gente deu os 2 vezes. Sim. Gostou de dar pro FaZe, tá dando pro FaZe, né, Fê? Então já deu pro FaZe uma vez. E eu não tô. E aí, pelo menos o FaZe até o momento não ficou embrasado em nenhum momento do jogo. Sim. Que é um bom sinal. Sim. Um belo replay aí de um tiro só e você acaba o replay, velho. A gente tá testando os equipamentos. Apenas um tiro. Ah, foi eu. É. Ah, mano. Eu tô tenso, velho. Você já jantou hoje, Michão? Não. Você almoçou hoje? Eu não almocei. Eu comi um lanche, velho. Um lanche? Tava gostoso. Ah. Vamos comer? Vamos comer depois? Ah, que bom, Brecht. Obrigado. Preciso comer, né? Bem lembrado aí. Nibre R10. FaZe 9. Round rápido. Beleza, descemos. Não tomamos muito dano. Tirando todo o dano que o conduzeiro tomou, mas valeu a pena. Tá achado. Olha aí, mano. Ah, aí... Não, mano. Aí... Que isso, Guardian? Obrigado. Bateu, hein? Bateu. Já fui errado, hein? Bateu, hein? Bateu. Que isso, mano? Ô, o Guardian chegou sem o menor, tipo... Desnorteado, velho. Esse foi pelo sacolinho, né, velho? Sim, velho. Caralho. Tiltou, tiltou, velho. Ele chegou sem postura, né, mano? Quebrando a janela ali. Mas é bomba dropada, Gal. Não, beleza. É bomba dropada, mas nós tem um minuto pra trabalhar. E se o MBR gosta de uma coisa, é tempo pra trabalhar, mano. A gente vai usar tudo, mano. O MBR, ele não pegou esse tempo. Quer dizer, os jogadores do MBR não pegaram esse tempo que você tinha que só rush, mano. Deveria ter pego. Era da hora os rounds de três minutos, né, Gal? Lembra? Três minutos de round. Dá-lhe a espera, velho. Você pagava a hora na lã, esperava 75% do seu tempo. Sim. Ah, não, mano. O Taco e o Phelps, mano. Um é entre, o outro é lurker, mano. Se eles combinar direitinho, um entra e o outro lurkeia. O entra e o outro é o outro. O entra e o outro é o outro. O entra e o outro é o outro. Beleza. Ah, não. Agora não dá mais porque o Phelps não é clutch. Eu vou atirar. Olha lá. Ah, mano do céu, mano. Por favor, MBR. Por favor, MBR. Mano. Tá, beleza. Vamos então. Cabe um semizinho, velho. Cabe. Cabe os 2k, mano. Mas pelo amor de Deus, MBR. Vai ser pela... Cara, esse round, joga água. Você drop a scout aqui? Eu drop a scout. Tem água, mano? Tem monte de água? A gente já de água, senão o Phelps vai engraxar. Eu já vi água sendo jorrada aí na... Já viu água sendo jorrada? Na Twitch. Na Twitch? Sim. Não sabia, mano. Qual live? Não sei, velho. Mas já vi. A tua provavelmente. Não? É. Vamos... Não é lata. É água, mano. Opa, mano. O Baja tá muito chocado, mano. Não tá encaixado. Olha. Caralho, mano. Olha. Vem. Vem. Obrigado. Sacolinha, hein, mano? Entrega. Caralho, sacolinha. Valeu, mano. Bom round aí. Ah, embrasou, mano. Olha lá. Agora foi. Agora foi, mano. Facing pegando fogo. Caímos no gemidão do Yanko? Caralho. Fala, cara. De novo, mano? Não é possível, mano. Mano, aí a gente vai formar a Old Tripsi Coroa. Tarik, só nos dando tristeza dentro ou fora do Mi BR. Sim. Yanko, nos dando tristeza dentro e fora do Mi BR. E Stewie, nos dando tristeza dentro e fora do Mi BR, mano. Já rolou o Mi BR Likos desde que o Stewie foi pro Likos? Ah, eu já tô prevendo que o Stewie vai jogar pra caralho amanhã. Já, ô. Vai ser a primeira vez amanhã, né? Acho que sim. Mas o Stewie já ganhou das tralas campeonato. Olha, vai, foda-se. Coisa que a gente não conseguiu. Mas também não tava lá. É. O LG tava, né? Ah, mano. Tinha uma pá de time, tipo. Eram times bons. Tem que ter time pra jogar campeonato, né? Tem. A LG tava, mas foi um campeonato que a LG não apareceu, não mostrou nem na GLTV. Mas isso foi uma coisa boa pra isso. Todo mundo que jogava o campo queria ir embora, né? Eu vou passar terra, calma. Porra, feiro. Vamos lá, mano. Tá em cima, em cima da casa. Em cima da casa. Ah, mano, você tá fudido, Michel. A torcida amanhã vai ter que ser sinistra. A gente vai ser o sexto, o sétimo, o oitavo. O 7.7. Mano, a gente vai ser... Mas esse jogo ainda tá rolando, Gal. Não. O 2 a 10 é game total. Mas eu não tô falando que a gente vai perder esse jogo. Não, mas vai ter que vir com vontade. Com vontade, tá ligado? Vai ter que vir com vontade, mano. Nossa, parecia que o Guardian tá com um saco de gelo na cabeça, aquele anti-enxaqueca. Mano, a gente tá fudido, Michel. O guard já tá com calor, Gal. Você tá com calor? O guard já tá. Mano, o sacolinho fez ele passar mal, né, mano? CMzinho? Não sei mais nada. Comprou, mano. Isso não é CS, tá ligado? Olha esse pregue aqui. Preg esteticamente desagradável, velho. É foda, mano. E tá todo mundo na mó pegada pra ganhar de nós. Olha, ignorado! Ignorado! Fills Bad, mano! Mas outra coisa, o Phraise também perdeu o primeiro round. Então esse jogo aqui... Perdeu esse jogo pra caralho! Caralho, mano. Aquele sapo triste lá, mano. Como é que é o sapo do Superstition? Caralho, mano. O cara foi ignorado total, mano. Ó, tá no chat lá, mano. Como é que é o nome desse sapo do Superstition? É o Pepe, mano. O Pepe? Pepe The Frog, mano. Pepe The Frog, man. Pô, plantamos! Peraí! Como a gente plantou? Beleza! Beleza! Mais um rapaz, já dá doce. Não, filho. Não vai falar que você morreu. Caralho, mano. Putz da merda, mano. Valeu. Caralho, mano. A gente não pegou a ação de onde é que estancou a primeira porrada, velho. É, me espotou, eu fiquei preso. Caralho, mano. Não sei se... Ah, mano. Pô, temos... Posso chamar a vinheta aí? Tá pronto? Tô pronto, pode mandar, velho. Porque... O que que temos aí, Michel? Pela Blast Pro Series, o Nip fez apenas 3. Caralho. Vai 16 do Nip, gente. E Astralis 11, Ency 9. Caralho, mano. Tá pegado, hein? Tá todo mundo ganhando de tudo. Todo mundo, Léo. Isso aí é um caso bom pro IBR poder... Sim. Tipo, o Nip vai uma derrota, uma vitória. O FaZe tem que ter... Mano, tem que ganhar esse jogo, mano. Não! A gente tem que ganhar esse jogo. Falei a gente. Eu falei o FaZe. Eu falei o FaZe. Eu falei a gente tem que ganhar esse jogo. Ufa, mano. Caralho, mano. Boa, Fel. Beleza. Mano, tá bom, mano. O Felps fez a Gude, movimentou todo mundo. Mas como é que o Lof não morreu, mano? Boa, Taco. Ah, fala, hein? Não, vai com o time. Mas o Nico também, mano. Esse agar deve ter sido lindo. Isso é das antigas. A gente tinha uma máxima que é descer o desce todo mundo, mano. Não fica a rampa pra trocar tiro solo, né? Cara, de ter pra cá, mano. Boa, Fê. Boa, Cold. Vocês não tinham isso, mano? Tipo, desceu e desce todo mundo. Não, não, não. Tipo, não. Porque sempre tem esse cara que entrega pro Freg. Que não tem trade e aí perde vantagem, tá ligado? Mas, nossa. Esse HS do Nico aí deve ter sido muito cavalo, mano. O Fallen abriu na vantagem, velho. Eu vou te falar assim, ó. Nada... Não é o Fallen em si. Mas, assim, a posição. Esse cara eu posso comparar. O cara que todo mundo desce, rampa e ele fica é a mula do escuro. Não tanto, mas é. É. Tipo, assim, tem menos poder, mas... Tá ligado? Tipo, aquele bombo já é nosso. Vamos todo mundo ver. Vai rolar um trade lá. Você pega uma posição e ele fica. E agora é hora de abrir o livro de táticas dessa nuca aí, hein, Gal. Tá, mano. Agora, se nós ter alguma tática pro próximo Major, já usa agora, velho. O próximo Major vai ter de Danger Zone, Gal. Pode usar. Mas Danger Zone vai juntar todos os mapas, velho. Vai ter Nuke também. É, mesmo, é, mesmo. Tá a honra. Caralho, é verdade. E é todos os times jogando ao mesmo tempo. Mano, você já parou pra pensar que loucura? Todos os times jogando ao mesmo tempo. Por exemplo, lança um Apex Legends. Todo mundo tem que decorar os nomes dos lugares. Aqui você já vai saber onde é que você tá. Tô na Nuke. Verdade. Aí o cara vai falar, pô, dropei aqui na Mirage. Vamos nos encontrar ali na Cache. Olha que delícia, hein, velho Vamp? Será que tem carro, velho? Mais, hein, Gal. Não é? Dá pra fazer hoje isso aí. Porra, mano. Dá um dado de extensão legal, né? Juntando todos os mapas. E aí é isso. Cada um cai no seu cantinho. Beleza. Ai, vamos, Coltzeira. Aquele Clutch, você tem a bomba. Ô, eu não vou zicar, mas o Clutchzeira, mano, é o Bruxa. É o rei do Clutch. É Nuke. Nuke é mapa de Clutchzeiro. Já escutou o cara caindo do duto. Saiu pela porta ao contrário. Vai pro Batman. Ele tá escutando, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, meu caralho. Viu, mano? A gente precisava desse, mano. O que é que os caras do Face pegam as armas do BBR e dão uma manjada na arma? Você já reparou? Ah, é? Eles tão manjando? Tão, mano. Direto agora o Olaf. Pegou a serpente de, não sei, acho que do Cold. Com manjando lá. É sempre bom você dar uma olhada aqui e você tem em mão. É, ele manja a minha também. Então. Vamos, Follin. Vamos, Follin. Vamos. Caralho, mano. Se pior, uma festa punida com ele, vai aceitar, velho. Beleza, Fels. O Fels tá de smoke, mano. Beleza. O Fels tá de smoke, mano. Puta, botou o C4. Calma, calma. Cara, ele não manja. O Fels vai aparecer off-angle. Ah, não. Caralho, mano. Ai, caralho, mano. Ai. Mano, não sei o que falar, não, velho. Não guardou, velho. Não, mas no geral, mano. Não sei, tipo... Mano, é que é um bagulho que é foda ficar remoendo as coisas, né, mano? Sim, aquele pistol, o primeiro pistol. Vamos remoer, mano. A trem com aquele 1x4 que tava rolando o comeback se encaixando ali. Sim. E essa nuke com aquele... Tipo assim, foi o primeiro round do jogo, mas é um negócio que te cobra lá na frente. É foda, tá ligado? Aí, ó, era 14 nós já, mano. Caralho, mano. Não tem espaço pra perder esses rounds e contar nego pão assim, tá ligado? É foda demais, velho. Esse jogo, em poucas palavras, não precisa nem fazer análise, tá ligado? Fodástica. A gente entregou um pistol do CT e a gente ganhou o pistol de TR e perdeu o forçado. Só aí já acabou, já é a diferença. Já é... Dá 6 rounds aí já, quase. É. Não vou falar 6, porque, né, no jeito novo... Mas é 4. 4 dá 15, 15 é prorrogação, no mínimo. É isso. Pra falar a real, o primeiro round feito no IBR foi... O IBR foi bem superior, né, Fê? Eu smokei o fora lá. O round é 6 que, assim... Mas tem jogo, ó. É. Tem jogo. Pô, os caras ficam manjando as armas do IBR, mano. E é mó esquisito que o cara pode entrar na sua mira e você manjando. É, no meio do rolê, mano. Nunca, nunca. Meu Deus. O cara que caiu, cara. Beleza, fala. Meteu. Boa, 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 boa. Relaxa, Fê, relaxa. Trade é bom de TR. Relaxa, boa. Anima os caras aí, Fê. Fê. Aí, o caralho, mano. Que pariu. Aí, o guarda deu aula, velho. É torcer pra continuar essa muvuca de todo mundo perde e ganha aí e fazer os três da manhã, velho. Não. Agora, o ar. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Obrigado.